Estreita do futebol com o machismo O cara que estuprou a Mariana Ferrer Ele é ligado a celebridades No futebol Muitos deles também envolvidos E estando nos estupros E é uma prática desse grupo de homens Com muito dinheiro Com muito dinheiro Colocar bebê Droga no drink das mulheres e violentá-las Foi isso que aconteceu com a Mariana Ferrer E a mulher ela teve coragem de ir à justiça Denunciar esse canalha Mesmo sabendo que ele é rico De família tradicional E ela se expôs corajosamente No entanto A justiça inventou uma nova modalidade Para mais uma vez violentar a vítima Um estupro culposo Essa modalidade Ela causa uma indignação Para nós mulheres Porque dizia que ele não tinha A intenção de estuprar E para finalizar a jornada Da Mariana Ferrer Essa semana o estuprador dela foi inocentado Isso é uma indignação Porque a cada oito minutos Uma mulher é estuprada no Brasil Então a gente precisa passar uma mensagem clara Contra todos os homens Que acreditam que ainda tem o controle Sobre os nossos corpos Nós não nos calaremos Se tocam a uma Respondemos Todas Cobrem aqui para a companheira A bala livre Como se higienizou Está funcionando agora Mas aí tem que falar que está Está funcionando Parabéns, senhores Estupro é só Esse anot auch Para ela Estava marcado Está quinta telespo de beberol E ainda tem muita chuva E o arco De cemento de markade Para funciona Agora Oобще Amo Com a negociação E eu estou aqui no Brasil, no Brasil, no Brasil, no Brasil, no Brasil, no Brasil. Eu estou aqui, ó. Bom dia, companheirada! Primeiramente, eu queria dizer para o Bolsonaro! E eu quero puxar um grito antes de eu começar a minha fala, que eu acho que a gente tem que animar e é mais ou menos assim. Eu sou mulher, sou coerente, sou feminista e quero o mundo. Diferente, pra opressão, eu não me calo, e eu digo fora, 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 Bolsonaro! Agora eu quero ouvir vocês! Eu sou mulher, sou coerente, sou feminista e quero o mundo. Diferente, pra opressão, eu não me calo, eu digo fora, 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 Bolsonaro! Pessoal, hoje nós estamos aqui com vários coletivos de mulheres, coletivos de juventude e coletivos de educação popular pra denunciar as atrocidades que o Bolsonaro faz contra nós todas, todos os dias. É o veto, a distribuição de absorventes gratuitos, é a questão do estupro de Mari Ferrer. E eu tenho que lembrar que não é só Mari Ferrer que é estuprada todos os dias, somos todas as mulheres, mulheres negras, mães periféricas, mulheres com deficiência. Nós precisamos denunciar o caso da mãe que foi presa por roubar 21 reais em comida pra alimentar os seus filhos. Essas mulheres todos os dias estão violentadas por um Estado, um Estado que oprime, um Estado que pune. E é por isso que nós do Coletivo Juntas denunciamos essas atrocidades. Muito obrigada, companheirada. E fora, Bolsonaro! Agora a próxima companheira que quiser falar pode vir e higieniza o microfone. Bom dia, companheiras e companheiros. Nós estamos aqui mais uma vez, mulheres na rua com seus corpos, pra lutar contra o machismo. Lutar contra o Bolsonaro, mas sobretudo contra o machismo e o fascismo que arrebenta, que mata todas as mulheres em todos os tempos, em todas as épocas. Não basta derrubarmos Bolsonaro, temos que derrotar o fascismo e o machismo que mata as mulheres. É muito importante nós estarmos aqui na rua hoje, por justiça, a todas as mulheres que são vítimas de violência. As mulheres, como Marilyn Ferrer, não é a única que sofre o machismo pelo poder judiciário. Várias mulheres, principalmente as negras, sofrem machismo e racismo do poder judiciário. O caso de Marilyn Ferrer, vem ao conhecimento de todas nós, porque ele caiu nas mídias. Mas todos os dias, todos os dias, mulheres são vítimas de machismo no poder judiciário. Vejam só o caso dessa mulher, dessa trabalhadora, que furtou comida pra dar pros seus filhos. É o reflexo do governo Bolsonaro, é o reflexo do governo da direita. E nós aqui não podemos só falar fora Bolsonaro, é fora direita fascista, é fora o machismo. E nós estamos aqui por isso. E eu quero terminar minha fala lembrando mais uma vez uma companheira que foi vítima do sistema fascista, racista e machista. Luana Barbosa dos Reis, que no seu julgamento no Tribunal de Justiça, também foi violentada pelo poder judiciário. Que retirou as três qualificadoras da juíza daqui de Ribeirão Preto. O que significa isso? O Tribunal de Justiça de São Paulo, na pessoa, os desembargadores, todos brancos e homens, disseram que Luana não foi violentada por vingasão da polícia militar. Disseram que Luana exagerou no seu comportamento ao tentar exigir uma polícia feminina pra lhe revistar. Disseram que Luana tinha um temperamento forte, companheiras. Disseram que ele, então, buscou e pediu tudo o que lhe aconteceu. Como essa companheira que foi presa, Luana foi assassinada em plena luz do dia, carregando seu filho Luan na garupa da sua moto, levando ele pra fazer um curso de informática, acreditando na educação, na educação pro seu filho, pra que ele não tivesse o mesmo destino de muitos negros e negras desse país. Então, é fora Bolsonaro, é dignidade para as mulheres, é absorvente para todas as pessoas que menstruam. E fora Bolsonaro, fora o fascismo e mulheres, feministas, socialistas! Boa tarde, pessoal, tudo bem? Mais uma vez, a gente se reúne aqui no calçadão pra denunciar as atitudes do governo Bolsonaro. Mais uma vez, a gente tem que se unir e ter resistência contra esse governo, que além de ser genocida e responsável, é um governo que é inimigo das mulheres. E a gente vê isso pelo projeto que foi vetado. Recentemente foi aprovado um projeto que me dava distribuição gratuita de absorventes pras mulheres brasileiras. E esse projeto foi vetado não por um motivo legal, não por alguma complicação jurídica, não porque o projeto tinha algum erro, mas por falta de dinheiro, segundo o presidente. Eu acho isso muito engraçado, porque a gente vê dinheiro rolando em todas as outras áreas, né? Dinheiro pra agronegócio não falta, dinheiro no cartão corporativo da presidência não falta, dinheiro pra enviar uma comitiva pra Dubai de 76 pessoas não falta. mas quando a gente trata da falta feminina, aí falta dinheiro. Então o que a gente vê é que não é falta de dinheiro, é falta de vontade política. É falta de vontade política que acontece. É falta de preocupação com 54% das pessoas da nossa população que são as mulheres. A gente vê o esvaziamento da pasta, do dinheiro da pasta também. Pra onde foi o dinheiro voltado pra casa da mulher brasileira? Onde está esse investimento? Ele não existe, porque não é e nem nunca foi uma prioridade. E deveria ser. A UES fez uma pesquisa que revelou que uma em cada quatro mulheres sofre com pobreza menstrual. Uma em cada quatro mulheres. E como que isso não pode ser uma preocupação? Como que isso pode ser deixado de lado por um governo? Essa falta ignorada. Isso é um absurdo. E a gente vai continuar sendo resistência. A gente aqui se manifestando é recado pro Congresso Nacional. De que esse veto precisa ser derrubado. E a gente vai continuar se manifestando. Seja qual for o próximo absurdo que o governo Bolsonaro vai arrumar. Mas a gente vai se manifestar até o Bolsonaro cair. Até fora Bolsonaro, isso é uma realidade. Porque infelizmente a gente vive um governo que não nos respeita. Seja o governo municipal com Duarte Nogueira, seja o governo estadual com Dória, e seja o governo federal com Bolsonaro. Então digo fora os três. Por fora eu não tenho resistência. Eu propus um projeto que na cidade de Ribeirão Preto chama Absorvendo o Sabu. E infelizmente ele ainda não foi votado, porque também não é uma prioridade pra Câmara. Não é, não é. Não é. O meu projeto ele visa a distribuição gratuita de absorventos na unidade de saúde daqui de Ribeirão Preto. Algo que não existe hoje porque as mulheres também não são respeitadas dentro do nosso município. Mas eu também vou continuar sem resistência lá dentro daquela casa que é uma casa branca, machista e que nunca nos deu espaço. E a gente vai continuar conquistando esses espaços. E se se incomoda as pessoas que estão lá, se se incomoda a prefeitura, então eles que se mudem, porque a gente vai continuar aqui. Eu venho rodando o Estado conversando com muita gente. E eu sei que tem um companheiro que está aqui hoje. Porque essa é uma luta que, assim, queria agradecer também a todos os homens que estão aqui apoiando essa causa. Muito obrigada. E eu queria chamar, se vocês me permitirem, um companheiro que está rodando o Estado fazendo a nossa luta política também. O cara que nunca fugiu da luta, que é o Fabiano Leitão. O brasileiro de tronco é fita. Fabiano, se você puder, dá uma palhinha pra gente, por favor. Muito obrigada, viu, por nos dar o honro de estar aqui na cidade de Ribeirão Preto. Obrigado, Tiago. Amém. Amém. A Internacional. A Internacional. A Internacional. A Internacional. ASEAMOS A INTERNACIONAL Muito, muito obrigado a todos. E aí eu encerro minha fala com Flora Bolsonaro, Lula livre, por todas as pessoas que me instruem, por todas as mulheres. Pera, pera, pera. Querida, eu sou a Thais, a do coletivo Juntas, que veio aqui dizer pra vocês que eu também moro numa comunidade, que existem várias mulheres que necessitam, necessitam gente. Somos todas as mulheres, todas. A gente tem prioridades de várias coisas, a gente tem. Nesse pé com o Bolsonaro foi um absurdo. Porque faz muitos anos lutando pra isso. Lutando pra ter dignidade. Quantas meninas hoje em dia vão pra escola com vergonha por ser mulher. Quantas meninas há muitos anos atrás deixaram de ir pra escola por ter vergonha, por ser mulher. Hoje a nossa luta é essa, meninas. A gente tem que deixar de ser vergonha. Porque nós somos mulheres e a gente pode. E como a gente pode, a gente vai estar sempre aqui fazendo. Por nós e todas vocês mulheres. Muito obrigada. Bom dia pessoal de Ribeirão Preto. Bom dia mulheres de Ribeirão Preto. Queremos pedir a atenção de vocês para esse importantíssimo ato que se faz aqui agora. Com mulheres e homens que defendem a democracia brasileira e ribeirão pretana. Estamos aqui neste ato empenhadas em denunciar este cabroso presidente Bolsonaro. que até hoje, com tantas promessas, não foi capaz de fazer um ato generoso para a população brasileira. Desafio aqui quem chegar aqui e dizer uma coisa boa que esse presidente tenha feito até hoje para nós trabalhadoras e trabalhadores. não tem, não tem, simplesmente as suas políticas são voltadas para os grandes agricultores, para os grandes empresários e banqueiros que já faturam muito sem precisar de nenhuma força qualquer para terem os seus dividendos multiplicados em ações e no banco em juros altíssimos. Essa é a nossa realidade de Brasil hoje. O Guedes em 2019 disse que nós pagaríamos dois anos depois de mandato a metade do preço de um potijão de gás. E o que que nós estamos pagando hoje? Estamos pagando três vezes mais de potijão de gás. As mulheres têm sofrido grandemente fazendo fogueiras em seus quintais para poder cozinhar. Essa é a realidade do Brasil hoje, gente. E não é uma realidade distante. É uma realidade que está perto de nós, nas comunidades de Ribeirão Preto. Basta irem nas periferias da nossa cidade que vocês encontram essa realidade. Pessoas para se alimentarem pedindo comida. Uma humilhação terrível, talvez a mais humilhante das tarefas que um ser humano pode fazer. Pedir comida para sobreviver. Talvez é que quem já passou fome, sabe o que que eu estou dizendo. É um ato humilhante ter que pedir comida para os seus filhos serem alimentados em você mesmo. Então, nós temos que nos posicionar contra isso. Temos que gritar fora Bolsonaro, porque ele não faz nada para a população. Ele discrimina mulheres principalmente. Ele não tem capacidade para chamar um homem que tem aí a força que ele tem para poder dizer barbaridades que ele fala para as mulheres. Ele massacra as mulheres porque ele sabe que as mulheres têm uma força física menor do que um homem. Covarde! Atitude covarde é o que o nosso presidente da república tem. Ele não é capaz de dizer o que ele fala para as mulheres jornalistas, para as mulheres de periferia, para as mulheres que trabalham com ele diariamente. Porque ele é um covarde. É esse o presidente que nós temos hoje. Não tem o mínimo de respeito. Não tem o mínimo de dignidade pelo ser humano. Porque ele não é digno. Ele não é digno de ocupar o cargo que ele ocupa. Então, nós não podemos aceitar que esse homem avilte a nossa integridade como tem aviltado. Eu peço para vocês a atenção do último projeto que ele estabeleceu, que ele vetou na Câmara, que foi a distribuição de absorventes para as mulheres que não têm condições de comprar um simples absorvente. Para meninas que não frequentam a escola porque não têm absorvente de casa, faltando da escola, perdendo conteúdos importantes. E, por último, a nossa justiça brasileira, que fala-se justiça, que foi capaz de absorver o criminoso que estuplou Mari Ferrer. E essa situação não é só dessa moça. Essa situação se repete na justiça do Brasil todos os dias, como a Luana aqui em Ribeirão Preto e como muitas mais. Então, fora Bolsonaro, injustiça para as mulheres brasileiras! Quem lembram? Quem foi ele? Alô? Alô? Alô, estão te ouvindo? Sim! Oi, oi Agora aqui? Vamos deixar o meu telefone já aqui Oi, oi Aqui, ó A Átia vai mandar um recado aqui Pra mulherada aqui do centro Oi, a Átia É prazer, boa tarde, meu nome é Cátia Senhor Jorge Noves, entendeu? Eu não gosto de presidente, eu tenho tal Porque ele Fala ali Cortou o meu benefício, entendeu? Esse pino antro, no caso Cortou o meu benefício, que eu sou Eu tenho depressão, mas então Estou em situação de verbo E Eu acho assim, né? Não é tão bom, né? Aliás, né? O meu que levou ali pra mulher me prestou Aliás Aí eu sou pro acidente, entendeu? Aliás, perdi minha perícia Eu sou de Ardel, mas depende das coisas que ele faz Eu acho que ele é muito patifaria Eu vou Volto no Lula O Lula é o O Lula é mil graus Eu sou o Lula, vai Lula Aqui é nós Aqui é a boca amarela Vai gritar É O Lula vai gritar Eu não gosto das coisas que esse cara faz no caso Pra mim Eu não serve o presidente, entendeu? Ele é um piloto, simplesmente assim Ele cortou o meu benefício Eu recebi há quase 10 anos Eu fui entonhada uma vez na gastar psiquiatria Tem depressão E eu estou em situação de rua Porque eu não tenho vontade de ajudar meu pai A catar-esclágio Não roubo Graças a Deus de beijo Não roubo Não mato Não faço roubo animais Cara Toda hora de inverno Eu vou por lá do mapa É isso Fechou? Vai Lula Vai que é sua Vai Corinthians Aqui é o povo que louco Bora lá gente que vai chover E que bom que vai chover Porque esse governo negacionista Que aqui não tem crise climática Bora lá gente Bom dia gente Boa tarde Já eu sou a Anny Militante do coletivo Judas Também participa da construção Da Rede Emancipa O movimento social de educação popular E eu quero dialogar justamente sobre isso O que deve ser educativo e pedagógico Nesse momento tão difícil Que o Bolsonaro De todas as suas loucuras E atrocidades Agora vem Alô? Alô? Agora está atacando as mulheres Né? E tem essa ameaça de veto Para não ter mais absorventes distribuídos Né? Pelo poder público Nos postos Para as mulheres encarceradas Para as mulheres de baixa renda As de alta vulnerabilidade Primeiro Só uma educação Só uma educação Libertador e popular É que vai fazer Que as coisas mudem Porque a educação transforma as pessoas Não é do contrário E assim Numa sociedade mais justa e igualitária Combatendo o machismo O patriarcado É essencial que todos estejam nessa luta Então a educação Com a prevenção Né? E o Estado aceitando O que nós mulheres Necessitamos Enquanto Necessidade básica Que é o direito Ao absorvente Que é o direito Ao menstruar Que é o direito Dos nossos corpos O governo não quer Então é assim Nós temos uma coisa A mulher decide O Estado Ele Apoia Né? E nós enquanto movimento social De mulheres De todos os tipos E dos homens De todas as organizações Partidas Nós temos que formar essa luta Discutir E disputar o que está sendo dito Nas escolas Nas universidades É nosso dever Né? Levar Essa mensagem Que não é só pedagógica Mas ela também é política Porque na política A gente não pode aceitar um Estado Que não aceita o direito das mulheres Nós estamos Vivendo um momento Gente Vendo ele não Que não se fala mais de aborto no Brasil E mês passado Foi o dia latino-americano e caribês Pela legalização do aborto E não se fala mais E o que está em disputa aí galera É 2022 sim Quem é que vai defender a gente em 2022 Direito da Bolsa? De todas as mulheres De todos os direitos reprodutivos É isso que nós temos que falar É isso que nós temos que falar É isso que nós temos que falar Quem é que vai subir e vai defender o que realmente tem que ser dito A mulher decide E o Estado apoia E educação Para apoiar todo mundo E realmente chegar numa sociedade diferente que a gente está Gente Por isso que é fora Bolsonaro Para agora É emergente Se durar mais alguns meses Não vai sobrar nada Absolutamente nada Com o bolheiro Isso aí Nada Então vamos preservar a vida das mulheres A vida de todos e todas Porque o que a gente precisa agora É luta, mobilização e luta Para o dia 15 de novembro Que é o próximo ato nacional Pelo fora Bolsonaro Então fica aqui o serviço para todo mundo Participar junto com a gente Junto com a frente de esquerda Democrática Não sei se é sua ordem Desculpa Ok? Mas é isso Participar com a gente No dia 15 de novembro Fora Bolsonaro Aplausos 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 Por favor de Ribeirão Preto A minha fala hoje aqui Ela não é para nós Que estamos aqui organizando aqui alto Nós falamos muito bem pra gente Não é para mim a fala hoje É para as trabalhadoras do comércio aqui em Ribeirão Preto Não foi por acaso que nós escolhemos esse local, a esquina democrática, para fazer esse ato contra o Bolsonaro. Não é por acaso. Eu quero bater aqui na tecla da violência econômica a que todas nós somos sujeitas. Porque nós sabemos que o Brasil está crescendo absurdamente à miséria. 20 milhões de brasileiros na extrema pobreza. E desses 20 milhões de brasileiros na extrema pobreza, a grande maioria é mulher, a grande maioria é mãe, que não sabe o que vai dar para o seu filho comer na hora do almoço. Então eu venho falar aqui hoje com as companheiras trabalhadoras do comércio, que trabalham em jornadas sacrifiantes como o Magazine Luiza. Sim, a dona do Magazine Luiza que se gava de ter o maior movimento de mulheres na América Latina, é um movimento que explora as mulheres, é um movimento que coloca as mulheres numa situação extremamente deplorável. E eu quero falar com essas companheiras que trabalham aqui no comércio, que não dá mais para a gente suportar um dia de Bolsonaro. Eu quero falar para a esquerda reunida aqui nesse calçadão, que não dá mais para esperar 2022. Essa não é a nossa única solução. A solução e a alternativa é o pós-ruas. O Dogueirinho é o prefeito mais vitorioso do mundo, porque é a vitória das mulheres. Nós, minha família, Jesus disse, eu perdoe a gente. Eu amo, eu amo meu filho, o outro. E o Dogueira, ele é o prefeito, o Bolsonaro, ele é o cara. O que eu não apreço aqui, o seguinte, eu digo, ponto revoltado, porque a justiça da galera, eu faço. Eu tenho o Dogueira, o Dogueira, o Dogueira é o cara de Ribeirão Preto, ele é o cristão. Tem que ficar dentro de cara, que a rua não presta para ninguém. A vitória do Jesus Cristo, a Arlena Nogueira. Eu sou a Cleide, no Quintino 2. Pode crer que eu não fiz de prova, não sou nada, que eu nem maldade para ninguém. A questão, aquela vitória do PT, o Palocci, o vereador Nogueirinha, o vereador Léo Oliveira, né, o Coraúcio, você tá ligado? Manda um beijo. Eu queria casar com o Nogueirinha, sabe quem? Tá melhor, porque eu quero ajudar. Eu gosto de macho, Nogueira, pra mim. É da hora, sabe? Me tirou as portas, cara. Eu queria dormir com ele, assim, vinte e cinco horas. Todo dia, a vida eterna, o Nogueira, a sua vida. Eu já falei na língua. Eu chamo o Cleide, um beijo pro meu Samuel. Um beijo pra todos os ódios, meu irmão Preto. Este é o Nogueirinha, outro, para o hospital. O Bolsonaro, ele é o cara pra comandar o São Paulo. O primeiro preto aqui, tá? Cadê o Cleide? Fora, Bolsonaro! Fora, Bolsonaro! Gente, não me chamou o cara da cadeia. É aquele creche que é o cara da cadeia, gente. Bolsonaro, não. É aquele creche cilada. Não, não. É, é, é o país livre. Ó, chega. Tá. Agora, eu quero... Agora, eu gostaria muito de discordar da companheira, Cleide. Porque nem Bolsonaro, nem Nogueira, nem nenhum desses vereadores Zé, que eram os lá da Câmara, representam as mulheres, tá? E voltando aqui, eu quero fazer um chamado pra esquerda, que se reuniu hoje nesse calçadão, que não dá pra esperar mais 2022. Tinha uma foto. A gente tem o dia 15 de novembro pra construir aqui em Ribeirão Preto. E a única forma de derrotar Bolsonaro é no dia 15 de novembro. Não dá pra esperar a eleição, não dá pra esperar 2022, não, gente. É um ano de Bolsonaro até outubro do ano que vem. E a gente não pode ficar com esse homem nem mais um dia. Boa tarde, mulheres. Eu quero falar com as mulheres. As mulheres que estão aqui. Você não conhece, né? Oh, meu Deus do céu. Eu quero falar com as mulheres. Mulheres, vocês que sofrem violência doméstica, que sofrem violência dentro de casa e tem que se calar. Sabe por quê? Porque o governo que está aí pra apoiar vocês, dizem que não tem demanda. Vocês são a demanda e eles dizem que não tem demanda. Mulheres, vocês sofrem violência doméstica. Procurem órgãos que vão apoiar vocês. Nós temos em Ribeirão Preto vários equipamentos que podem ajudar vocês. Não deixem que o governo diga que não tem demanda, gente. Como assim não tem demanda? As mulheres dentro de Ribeirão Preto sofrendo até feminicídio. Ainda existe dentro de Ribeirão Preto. E eles dizem que não tem demanda pra atender vocês. Denunciem. Não se intimidem. O governo tem a obrigação de apoiar vocês. O governo tem que ver a demanda que existe. E existe, vocês sabem disso. Vocês estão passando, vocês abaixam a cabeça. Mas vocês sabem do que eu estou falando. O que vocês passam dentro da casa de vocês. No lugar onde vocês deveriam ser apoiadas. No lugar onde teria que ser um lugar de sucesso de vocês. É onde vocês sofrem. Abaixem a cabeça e ouçam o que eu estou dizendo. Vocês sabem o que eu estou dizendo. Vocês sabem o que vocês sofrem. Procurem. Procurem órgãos públicos. Procurem lugares pra vocês serem atendidas. Não sofram caladas. Não sofram. A DDM tem que trabalhar. O NEEM tem que trabalhar. Vocês têm que levar a demanda que vocês têm dentro da casa de vocês. Uma a uma. Vocês sabem do que eu estou falando. Do sofrimento que vocês passam dentro da casa de vocês. Vocês sabem do que eu estou falando, mulheres. Mulheres que sofrem violência doméstica. Nós ainda temos um judiciário corrupto. Nós ainda temos um judiciário machista. Que tem coragem de absorver um estuprador. O estuprador do Amar e Fé. Ele foi absolvido. Sabe por quê? Porque vocês se calaram. Não se calem. Vocês são mulheres. Procurem os órgãos competentes pra atender vocês. Não abaixem a cabeça. Mulheres, vocês sabem do que eu estou falando. Eu estou falando com vocês. Vocês que estão passando. Vocês que estão ouvindo. Vocês têm que lutar. Não dá pra abaixar a cabeça pra violência que vocês estão sofrendo. E simplesmente o governo dizer que não tem demanda. Como não tem demanda? Como não tem demanda contra a violência contra a mulher? Como? Fora Bolsonaro. Absorvente fica. Bolsonaro sai. Bora, Bolsonaro! Boa tarde. Eu tenho 15 anos. Eu não entendi nada com esse governo. Porque a faca das mulheres não se preocupa com nós. Inclusive nós, secundaristas, estudantes, precisamos de absorventes nas escolas gratuitas. E eles vetam os absorventes gratuitos. Nós, na juventude, estamos induninados com esse governo. Que não defende as mulheres. Que representem. Que naturaliza o estupro. Que ignora a questão do assédio. Que não tem preocupação. E nem projetos para as mulheres. Não tem projetos para as mulheres pobres. E nem com as classes de trabalhadoras. Então, a gente, graça, está aqui por presente para todos vocês que foram emocionados. Bom dia, gente. Eu sou a Giovana. Eu sou a Giovana também. E eu gostaria muito de fazer uma fala, assim, com as duas meninas, pela juventude. Porque, sim, esse é o sentimento que a gente está sentindo. É o sentimento que remagina a relação aqui para a gente. De indignação mesmo. Com esse governo. Com esse governo genocida. E que é o pior governo que a gente já teve na história. Que é um governo que não olha para as mulheres. Que trata as mulheres e todas as pessoas que menstruam. Com pessoas sem dignidade, sem humanidade. A gente está vivendo um cenário em que é muito complicado a gente se alimentar. Porque o gás está absurdo de caro. A gasolina está um absurdo. Alimentos básicos estão muito caros. E, se a gente for pensar em absorvente. Quem não consegue comprar arroz? Não consegue comprar uma gasolina para o seu carro. O gás. Quem vai ter dinheiro para comprar absorvente, né? Então, eu estou vivendo uma situação em que absorvente virou um artigo de luxo. Quando, na verdade, é uma situação de saúde pública. Eu queria ver se fossem os homens que menstruassem. A gente não teria estar tendo esse problema. Porque a gente vê que o governo Bolsonaro é uma expressão da família do nosso país. Como um povo. Que é histórico. O corpo das mulheres e os corpos que menstruam. Tudo que destoa dessa normatividade. Tudo que destoa disso. Se é hétero, se não é hétero. Tudo que destoa se é branco, se não é branco. É atacado por esse governo. E, mais uma vez, é muito importante a gente estar aqui nesse ato. Representando mulheres. Pessoas que menstruam. Casos como a Mari Ferrer. Porque não é só a Mari Ferrer que é encontrada. A Mari Ferrer foi um caso que foi televisionado. Mas, todos os dias, diariamente, casos como esse se refezem. Então, é muito importante a gente estar aqui gritando por justiça para a Mari Ferrer. E justiça para todas as mulheres brasileiras. Pedindo por dignidade menstrual. Por saúde para todas as mulheres e pessoas que menstruam. Então, só para concluir, para o Bolsonaro. Bom, é muito difícil falar depois das meninas, né? Fala só. Só complementando aqui. Eu acredito que as manifestações são muito importantes. A gente não tem que esperar de 2022 para deficiar o Bolsonaro. Porque, até lá, os pobres, os pretos, as mulheres são todos surgindo. Tem gente que amanhã nem sabe o que comer. Tem família, tem moço, que é a liberdade, as filhas, as crianças, que não tem absorvente. A gente vê cortes, tem NPQ, tem na ciência. Sendo que todo mundo sabe que a educação é que vai mudar tudo. Entendeu? Agora, os pobres que estão na universidade, eles vão lá e, mais o que, cortam a verba. Isso é o que garante que a gente chegue até o final. Porque não adianta nada a gente entrar e se perder pelo meio do caminho. Não adianta nada vir na rua, de cinco em cinco meses, falando que vai derrotar o Bolsonaro. Sendo que, daqui a uma semana, milhões de pessoas já estão morrendo de fome. Milhões de meninas não vão ter absorvente. Entendeu? A gente tem que vir, marcar força, tem que sufocar esse governo. Porque eles estão com o joelho em cima do nosso pescoço todo dia. Eles estão matando os pretos. As mulheres estão sofrendo violência e ninguém fala merda. As mães estão apanhando dentro de casa. As minas pretas estão tendo que casar na infância, porque não sabem como que vai comer. Entendeu? Então, convido todo mundo que esteve aqui, já está dia 15 de novembro, para sufocar esse governo. Porque eleição é bom. Eleição derruba genocida. Mas, 2022 está longe. Tem gente morrendo hoje, tem gente morrendo amanhã. Dia 15, todo mundo derruba esse genocida. Para o Bolsonaro! Fora 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 Bolsonaro! Bom, gente, eu estou aqui hoje representando as meninas, tudo junto, certo? Estou com a minha esposa, certo? Eu queria aqui nesse exato momento, vocês que estão aí em volta, passando em volta, vocês mulheres, eu queria que vocês olhassem para vocês e se perguntassem quem somos nós? Que mulheres que somos nós? Vivemos acorrentado praticamente dentro de casa, porque tem sexos, maridos, vagabundo, que já vive bebendo, chega em casa, bate na mulher, não tem coragem de comprar absorvente, e quando sai uma lei para poder pôr absorvente, para poder estar ajudando aquelas pessoas que mais necessitadas, mas o que que acontece? Aquele vagabundo, daquele Bolsonaro, ele feta, ele faz o que não deixa acontecer, do mesmo jeito que está acontecendo dentro da casa de vocês, com arroz, feijão, gás, isso vai acabar tudo em miséria. Por quê? Porque eles têm onde ficar, eles têm o dinheiro deles guardado. Agora eu pergunto para vocês, mulheres, cadê vocês? Vocês vão esperar o quê? Voltar além da escravidão? ser acorrentada? Ou o que que vocês estão esperando? Ou vocês reagem agora contra esse vagabundo? Ou, se não, vocês vão ser acorrentada? Desculpe pelas palavras. Maravilha, companheira! 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 fazendo aqui hoje. Nós estamos fazendo um ato contra atitudes e ação desse nosso presidente. Presidente esse que não valoriza a questão das mulheres. Presidente esse que tem uma filha porque tem uma vacilada. E nós, mulheres unidas, nós precisamos dizer para esse presidente o que nós não queremos dele. E o que nós não queremos desse presidente é que em 2022 ele seja eleito. Nós estamos precisando que o presidente estadista, que de fato trabalhe as questões das políticas públicas para nós mulheres, não somente para as mulheres, mas tem também os grupos LGBT, tem também a questão das mulheres portadoras, as mulheres deficientes, tem também a questão racial. E nós não podemos perder essa questão. Este é o momento das mulheres dizerem ele não e fora Bolsonaro. Olha que sorte que eu tenho com isso. Mas boa tarde para todas, todos e todes. Nós estamos aqui justamente fazendo um protesto contra as atitudes desse governo genocida. O governo Bolsonaro, o governo Nogueira, o governo Dória que não tem políticas públicas para as mulheres. Temos demandas, muita demanda nesse país. Nossas mulheres sofrendo, sendo vítima de violência doméstica, nossas mulheres sendo estupradas e os estupradores saindo livre do tribunal. Enquanto isso, mulheres pobres estão aí, pegando, roubando miojo, roubando pedaço de linguiça e estão sendo colocadas na cadeia. E os nossos maiores criminosos, que são a maioria dos nossos políticos, prefeito, governador e também presidente, estão livres de tudo. Estão aí, acabando com as políticas públicas, principalmente as políticas públicas das meninas. Das meninas que precisam de absorventes para poder fazer a sua higiene e não têm condições de temprar. Homens que estão estuprando mulheres, que estão aí sendo absorvidos pela justiça. Mulheres, na sua maioria, sendo desempregadas, morando em condições de moradias precárias. Mulheres que não têm condições de estar trabalhando, devido a ter filhos, muitos filhos. E isso faz com que as empresas não contratem essas mulheres. Então nós temos que protestar. Nós temos que estar aqui, todas as mulheres unidas, todas as mulheres, independente de que tendência elas estão, de que temos que realmente reivindicar as nossas políticas públicas. A Damares é a nossa ministra, nossa não, a ministra da cidadania, a ministra da mulher. É aquela mulher que faz o jogo do fascismo, é aquela mulher que faz o jogo da direita, retirando as políticas que já existem para as nossas mulheres. Então nós queremos o quê? Nós queremos a união das mulheres que venham reivindicar, que venham para a rua, que venham protestar e dizer ele não. No próximo governo queremos um governo que venha trabalhar para a maioria da população pobre, para a maioria das mulheres, para a maioria do povo LGBT, quem iria mais, para a maioria das mulheres de rua, estão aí todas dependendo desse governo e sem alguma minoria e sem direitos. Então fora Bolsonaro, fora Damares! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Damares! Fora Damares! Fora Damares! Fora Damares! Fora! Bom, camaradas, vamos chegar agora ao encerramento do nosso ato. Eu queria agradecer aqui a presença de todas as correntes, partidos políticos, mulheres que se mobilizaram e se organizaram para a gente estar aqui hoje, que trouxeram suas contribuições aqui na luta contra o bolsonarismo. E eu queria passar o último recado aqui para as companheiras feministas, que não existe feminismo se ele não for anticapitalista, tá? Porque se a gente está combatendo o Bolsonaro é porque ele tem uma política ultraliberal, ultrafascista e ultracapitalista. Então não basta somente a gente dizer fora Bolsonaro. É preciso criar uma nova sociedade, justa para todas as mulheres, para os LGBTQIA+, para negros e negras, para todas as minorias. Então não é só fora Bolsonaro, é para um feminismo anticapitalista. E o nosso último recado, eu quero que a gente encerra essa atividade de hoje dizendo o seguinte, se liga, se liga, se liga se é machista, América Latina vai ser toda feminista. Se liga, se liga, se liga, se liga se é machista, América Latina vai ser toda feminista. Se liga, se liga, se liga se é machista, América Latina vai ser toda feminista. Se liga, se liga. Se liga, companheiras. E tem um ótimo fim de semana, e fora Bolsonaro. Eu quero que a gente encerra essa atividade do Ribeirão Preto, no momento do Ribeirão de Líder, daqui. Bolsonaro está, o convite suta. É isso aí, gente. Vou fazer o que a gente vai fazer. E vai passar o que a gente vai fazer. Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro!